Olá brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? É com muito prazer que eu venho mostrar pra vocês a coleção tão esperada da Barbie, né? Algumas de vocês falaram Renato, quando você vai mostrar a coleção da Barbie? Então eu não mostrava porque eu não tinha recebido ainda, né? Mas agora a gente vai começar pelos produtos de pele Foi feito quatro tonalidades de base Olha a embalagem que fofinha que é Vem 30 gramas, é base mousse, tá? Super fácil e rápido de aplicar Eu fiz essa maquiagem toda com os produtos da Barbie Alguns produtos que não tem na coleção eu fiz com produtos da Fenza mesmo, tá? Então, na embalagem vem aqui a cor aqui pra você ver, né? O visor Então essa aqui é a beige clara Essa daqui é a beige média Essa daqui é a tropical E essa é a beige escura Que ela tem o fundo bem amarelado até, tá? Eu não vou fazer swatch aqui, só de algumas sombras que eu vou dedilhar pra vocês verem a pigmentação Mas lá no blog vai estar o post completo, direitinho, com foto, bonita, dos produtinhos todos pra vocês, tá? Ele vem aqui nesta caixinha linda de morrer Todas de muito bom gosto Veio tipo uma tela C, assim Com a logo da Barbie Escrito Barbie aqui Tá? Ela é brilhante assim, sabe? Quando faz assim ela brilha Tem um espelho Todas as embalagens vieram com espelhinho Que é muito legal Veio com esse aplicador Porém, eu não gosto de fazer aplicação com esta esponjinha Mas assim, numa emergência Você tá na bolsa, só tem aquilo É pra um quebra-gato O bronzão, ele é super ótimo pra fazer contornos Tá? Veio só uma tonalidade, tá? Na coleção só tem uma tonalidade mesmo Um blush Que é esse aqui, coralzinho Que ele tem uma leve luminosidade, assim Ele brilha um pouquinho Não sei se vai dar pra vocês verem Mas ele brilha um pouco Então eu tenho uma leve cintilância A embalagem é a mesma, ó Tá vendo? Tem uma tela C Igualzinho Tenho esse aplicadorzinho Que eu também dispenso E uma tonalidade de blush Que é bom que dá pra várias tonalidades de pele Ainda falando de pele Veio esse iluminador Que é lindo de morrer Esse daqui, ó Tem um espelhinho Tem um aplicador E muito parecido com o Soft & Sample Eu vou até fazer um comparativo lá no blog Bem parecido, tá? Lembra bem o brilho, assim, do Soft & Sample Eu vou pra sombras, tá? A sombra que eu... A paletinha que eu usei foi esse cesteto De sombras Que são super pigmentadas E são mate, tá? Eu vou dedilhar aqui no preto Só pra vocês terem uma ideia Eu nem fiz força Ó, eu vou passar, ó Bem de leve nesse marrom E nesse laranja De leve Só pra vocês terem a noção Esse aqui é o iluminador Olha como é pigmentada Essa sombra É cesteto Esse daqui é o básico Que tem cores super neutras Tá? Vem esse laranjinha, assim Que é legal pra fazer um côncavo colorido Que é, no caso, como eu fiz aqui Fiz um cantinho laranjinha Para o verão Foi feito quatro cestentos, tá? Esse daqui é... Lilac Olha a embalagem, gente É tão fofo Lilac Tá vendo? Que todos veio com uma sombra iluminadora E o marronzinho Pra fazer o côncavo, tá? Pra ajudar a esfumar Esse daqui é o... Green Lindas cores de verde, gente Ó Novamente o preto O marrom E o beijinho Para você não ter que ficar levando um monte de paleta Agora é o blue Olha cada cor de azul lindo Novamente iluminador E o marronzinho Pra ajudar a esfumar Tá? Então esse é o blue Então foram feitos quatro cestentos Eu vou mostrar aqui pra vocês Quatro duetos de sombra Olha só a embalagem do dueto Também vem com espelhinho Vem com aplicador Um rosa e um azul Gente, eu preciso dedilhar Porque vocês não vão acreditar Se eu contar Ele tem um... Mas é muito pouca Ó Vocês não vão acreditar Se eu falar, né? Essas duas aqui, ó Que é um cinza e um laranjinha Ó, gente Eu vou deixar lá no blog Os... Os swatches Senão, é... Vou só fazer depois da paleta grandona Pra vocês verem a pigmentação Mas pra vocês terem uma ideia, ó Esse laranjinha e o cinza O preto E o rosa E esse dourado com esse laranja Só que o dourado Ele tem cintilância Ele tem uma cintilância Esse dourado Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Os duetos cintilante Esse daqui É um... Preto com um bordô Assim, muito lindo Esse daqui é um rosa com azul Esse outro aqui é um cobre com roxo Um lilás Esse daqui é um azul claro com... Um verde água É, um lilásinho E um verde água E esse daqui é um azul com um douradinho Tá? Veio também uma paleta Duas paletas, na verdade Com 15 cores Ó Uma paleta com 15 cores mescladas Assim Então pra você usar as cores Você precisa pegar todas as cores Porque senão um olho fica diferente do outro Tá? Então vem com o aplicadorzinho Essa daqui não vem com o espelhinho Tá? E Esta outra aqui Vou mostrar Comparar as duas pra vocês Pra vocês terem uma ideia das cores Que vem em uma e vem em outra Tá? Tá? A embalagem é assim, ó Bem escrito aqui embaixo É... Paleta de sombras Barbie E aqui em cima Fenza Deixa eu mostrar pra vocês Desse organizador E aí coloco todos os produtinhos da Barbie aqui E quando for fazer dentro dessas coisas Eu vou e pego aqui Já tá tudo prontinho pra eu trabalhar Agora Agora Eu vou mostrar ainda Produtos de óculos pra vocês Feito um dos dois lápis Para olhos Esse preto e esse marrom Esses lápis eu achei bem maciozinho Ele desliza super fácil assim E ó Bem pigmentados também Então achei ele super macio Delineador em gel Um dourado e um roxo E vem com pincel chanfradinho Já pra você aplicar Bem super fininho Ótimo Eu achei muito bom esses pincéis também Veio duas canetas delineadoras É... Na coleção é uma preta e uma marrom Mas só que veio duas pretas pra mim Tá? Mas tem a marrom e a preta Lápis retrátil Um marrom E um beijinho nude Pra passar na linha d'água Pra aumentar os olhos Deveria ter feito o preto também, né? Mas não fizeram Tá? Só essas cores que foram desenvolvidas Próximo item Eu deixei na gavetinha de finalização Que é esse burrifador de brilho É um iluminador burrifador Então ele vem com essa tampinha aqui Pra proteger E vem com mais outro protetor aqui Pra não acontecer de perder produto e tal Não é perfume, apesar de parecer Mas ele é um iluminador Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó Ele solta um pozinho iluminador Pra você colocar no seu corpo E na outra gavetinha É a parte de batom Esse batom é o laranja da coleção Que esse daqui São os batons líquido mate Que é a sensação do momento Foram feitas 6 tonalidades de batom líquido mate Que é o vermelho Nude Rosé Coral Rosa Que é um pink lindo E o laranja Que é esse que eu estou usando Batom Foram feitos 4 Porém eu só tenho 3 Não veio o laranja pra mim Então eu vou mostrar pra vocês as cores Que foram desenvolvidas Que a que eu tenho, tá Então não veio pra mim só O delineador marrom E o batom laranja Então esse pink lindo de viver Lindo demais Não tem cheiro de nada Esse vermelho Meio alaranjado E veio também Esse daqui que veio quebrado Mas eu já derreti Colei aqui É o Pêssego Esse pêssego aqui Lindão Muito lindo E veio um laranjão Assim da coleção também Veio Deixa eu ver se tem cheiro Esse gosso Tem um cheiro Muito gostoso De fruta Ó Esse aqui Que tem glitter Esse daqui Que é um pink Furta cor Que brilha Furta cor Esse laranja Que também Tem brilho E são super pigmentados Tá E esse outro Que é um nude Muito linda As embalagens Muito bom gosto Agora Sensação No momento Que rufe os tambores A paleta enorme Com mais de mil E não sei Mentira Porque são infinitas As cores Gente Olha isso Baba Baby Baby Baba Gente Presta atenção Ô produção É isso mesmo 224 cores 224 sombras Gente Porque tem sombras Repetidas Tá Então são 224 Sombras Ou seja Nunca mais Na sua vida Você vai precisar Comprar Sombra Porque aqui Tem todas as cores Que você possa Imaginar Olha que legal Gente Vem esse Eu adoro Guardar esses Negocinho aqui Que vem nas paletas Pra não causar Tantos transtornos E desastres Na paleta Eu gosto desse Plastiquinho aqui E ele veio Grudado na paleta Olha que demais Gente Presta atenção Na pigmentação Dessa sombra Deixa eu escolher Uma aqui Pera aí Ai uma que eu gostei Demais Que eu dedilhei Do nada Assim Olha isso Pera aí Deixa eu guardar Aqui Olha isso Gente Olha que cor Mais maravilhosa Eu vou passar aqui É um roxo Um berinjela Olha que coisa Linda Essa cor Mas Claro Que eu não vou Dedilhar tudo isso No blog Porque são Dezentos Vinte e quatro Cores São mil E não sei quantas Cores Olha só O tamanho Dessa carteira Olha a paleta Olha tem a lobo Da Barbie Nem caibo No vídeo Tem a lobo Da Barbie Aqui Linda Então ela é Tipo imita um corinho Assim Muito linda Muito legal Mas é enorme Gente Eu estou Assim Chocada Olha quanto Dá para fazer Brincar E até Gente Foi isso Eu deixei o melhor Que é o mais esperado Por último Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Para mim Dá uma sugestão Aqui embaixo De qual maquiagem Você quer que eu faça Com as Com as coisinhas Da Barbie Que cor Que você quer Que você Não viu aqui ainda No canal Dá sua sugestão Deixa aqui embaixo Essa maquiagem Eu vou deixar O link Aqui para vocês Que foi feita Com os produtos Da Barbie Tá bom Um beijo Grande com glitter E até o próximo vídeo Tchau